E aí galera, abençando pra vocês aí um vídeo aí de VR, né? Faz tempo que eu não trago esse quadro no canal, né? De React VR. Eu vou trazer pra vocês aí, como vocês estão vendo aqui do lado, né? Vocês estão vendo aqui, que é, né? Do Jeff The Killer, né? Eu já reagi uns raps aí desse creepasta, né? Que é um dos favoritos de muita gente. Jeff The Killer. Eu vou trazer então um vídeo 360 aí pra vocês com o óculos aqui, né? Que eu tenho, né? O VR Box, né? Uma opinião simples aí pra celular. E então eu vou fazer pra vocês. Faz tempo que eu não trago, né? Eu já trouxe uma reação já de... Foi uma ou duas, eu não sei que eu já trouxe, mas faz tempo de VR. Então agora eu tô dando pra vocês o treino novamente. E com melhor qualidade, eu espero, né? Que seja numa qualidade melhor, né? Que eu tô usando esse microfone aqui. Inves do meu de conector. Porque como eu fico virando, eu fico mexendo assim pra olhar, né? Aqui ele ficou meio ruim. Tem hora que pegava ou captava bem o som, tem hora que não. Então eu comprei esse de lapela aqui. Eu espero que esteja, pelo menos, bom a qualidade de áudio dessa vez, né? Não fique ruim. Pelo menos melhor do que a que tava antes, né? Aqui estava, né? Bom, deixa eu dar uma limpada aqui na lente. Eu não sei como é que tá. Acredito que tá safe, mano. Acredito que tá safe. Então a gente vai reagir aqui a esse vídeo do Jeff The Killer, beleza? Então vamos lá. Eu já vou dar play aqui. Eu não sei, eu deixei um volume T alto aqui. Eu não sei se ficar mais alto que minha voz. Mas foi o quê? É pra tentar ver se eu vou tomar um susto, né? Vamos ver se eu vou tomar um susto aí, né? Esse bagulho vai ser doido esse do Jeff The Killer, beleza? Então vamos lá. Vou colocar aqui só pra dar play a câmera ficar bem aqui. Ok. Colocar o modo óculos. O bichinho tá falando. Acho que é o do canal, né? Agora eu preciso pegar uma coisa aqui. Eu espero que eu esteja... Eu vou te apresentar a alguns dos meus amigos novos amigos. O que é isso? Eu quero que você comece. Eu me lembro assim. Ele sempre me amava a me assustar. Eu não me importava. Ele era linda. Ele era linda na noite. Os seus pais foram embora de México. Então eu fui lá para... Ficar. Jeff The Killer, velho. Já começamos como, né? Nossa, tá meio pesado. Acho que tá meio frouxa a fita aqui, hein, mano. Preciso arrumar. Tá muito pesado na minha cara. O que você está fazendo? Eu tenho uma verdadeira surpresa para você. Isso é suposto que ser assustado? Tá falando dele aí, ó. Eu espero que a captação aí na minha cara tá sendo boa. Olha a cara do capeta, velho. Eu to dormindo. Eu to dormindo. Eu to dormindo. Eu to dormindo. Me dá pra mim! O seu costume parece que é maluco! Eu vou cortar os dedos, mas eu vou comer uma vez por 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 uma vez! Sai filha da Kenga! Corre mina! Corre filha! Onde? Onde eu estou? Onde? Onde? Isso não vai ser real! Você vai ser real! Você vai ser real! Você vai ser real! Estou esperando! Meu Deus! Ele é o único que eu nunca vejo agora. No escuro. Para sempre. Eita, se inscrevam, morra, velho. Tá maluco? E é isso, gente. Será que é a sua agressividade? Obrigado por assistir, todo mundo. Até mais. Nossa, minha cara. Olha os negócios que saiu do negócio. Tá descascando, velho. Tá podre. O negócio tá podre, velho. Meu óculos tá podre. Faz tempo que eu tenho esse óculos. Tá podre. Tá desfaleando a parte da borrachinha aqui. Pera aí, gente. Esse loco tá acontecendo aqui, mano. Sai, eu deixei ele sair. Que carnaval o quê, velho? Que carnaval. Deixa eu limpar a minha cara, mano. O negócio sujou a minha cara toda aqui, fi. Puta aí pela vida, velho. Bom, acho que tá melhor agora. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, né? Deu pra dar uns... Deu uns jumpzinha ali, legalzinha até, né? No vídeo, né? Deixa eu melhorar um pouquinho. Vou jogar um pouquinho pra cima dessa câmera. Sabica, né? Deu pra dar uns sustinhos até, mano. Foi legal. Teve uns jump ali bacana aí do Jeff. Ficou legal o vídeo que os caras fez, né, mano? Que essa forma, né? De fazer uma gravação real, né? Pessoas ali numa casa, tudo. A casa é bacana, né? Cada um... Uma tensãozinha, terror, estilinho da casa, mas... Foi legal. Pensei que ia me assustar um pouco mais, né? Deu pra dar uns sustinhos aí. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha captado de boa aí. Tenha ficado legal o vídeo aí. Vou descobrir só depois, na hora de editar. Espero que tenha ficado bacana. E se você curtiu aí esse tipo de vídeo, deixa aquele like pra fortalecer, beleza? Fala nos comentários se acha que tem que trazer mais conteúdo desses aí, né? Que dá um pouquinho de trabalho fazer isso daí, velho. Nossa, muito trampo fazer. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like. Se inscreve aqui embaixo no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo react. É nóis, valeus e fui! E aí